Música Fala galera, beleza? Aqui são todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos iniciando aqui mais um episódio de Skyblock Eu acho que é o episódio 7, galera Skyblock não, Sky Shop, isso mesmo Bom galera, eu fiquei muito feliz com o resultado do vídeo passado Do Skyblock, porque muita gente deu bastante ideia Pra me fazer, tinha bastante gente falando assim Ah, faz aquele esquema que o Vinicius 13 fez mesmo Tinha um inscrito lá que falou assim que era pra me fazer Colocar água aqui Fazer esse esquema com água Da correnteza levar o XP Pra fora, mas eu pensei, não, essa ideia é boa Mas peraí, água no médio eu acho que não funciona muito bem não Mas a ideia era boa, galera Correnteza dava pra fazer mesmo Mas se fosse no overworld essa farm Até dava pra fazer com isso aí Então galera, eu tava muito triste porque ferro aqui é um negócio Bastante difícil de conseguir, cês tão ligado, né Que tipo, ouro aqui, ó Não é muito ouro que dá isso aqui Né, a gente tem que fazer um separador de itens também Mas o que acontece, galera Quando eu fui fazer um trilho, mano Eu usei ferro aqui e ferro aqui Ou seja, eu usei 6 ferro e deu 16 trilhos Eu não sabia que dava 16 trilhos Tipo, olha que eu olhei aqui lá Nossa, 16 de uma vez só, tá ligado Então tipo, eu já fiz aqui, ó Nem foi muito trilho pra usar isso aqui Né Eu tava assistindo um vídeo do Vinicius ontem à noite Do Vinicius 13 E ele fazendo esses esquemas aqui Mas pra ser sincero Ele não explicou muito bem não, galera Eu tive que ir olhando Prestando atenção certinho Como que faz E tentando fazer do meu jeito aqui Né Então eu consegui aprender mais ou menos Daqui a pouco eu vou entrar no mapa de teste Pra vocês verem o tanto de teste que eu fiz E qual que deu certo, qual que não deu certo Mas, na verdade, esse trilho aqui tinha que ser um pouco mais pra baixo Mas pra manter o padrão certinho Eu tinha que fazer um pouco mais pra cima E eu acabei dando no coisa da farm, né No teto Mas enfim, galera, vocês estão ligados aqui, ó Que eu vou subir, eu vou ficar subindo aqui Eu vou chegar aqui, galera Tá vendo esse trilho ativador? Ele vai mandar uma carga de redstone, né O meu carrinho vai ficar parado aqui Meu carrinho vai ficar parado ali, né E quando a carga de redstone chegar de novo Vou fazer um esquema com o repetidor A hora que o repetidor chegar aqui Ele vai acender esse trilho E eu vou ser jogado lá embaixo novamente, galera Então vai ficar num loop infinito Então, tipo, eu vou descer lá embaixo Vou ficar catando XP Enquanto isso vai ficar juntando bastante ouro, né Só que pra essa farm funcionar 100% É, tipo, se eu terminar de fazer isso aqui Ficar bom, galera Desse jeito eu só vou conseguir catar o XP, galera Então, só que eu É, em off Eu tô precisando de fazer um separador de itens Eu não sei Se eu gravo Eu não sei Porque vocês estão ligados, ó É perigoso também Juntar muito item aqui E começar a lagar tudo, galera Só que pra isso Eu precisava ir lá no overworld, né Galera, eu tô usando cheat Eu tô usando cheat Eu vou admitir pra vocês Eu tô usando cheat de difficulty, né Deixa eu ver se tá até aqui ativado, ó Tá o difficulty 0 no peaceful Porque esse mapa que é travado Eu vou falar bem a verdade pra vocês Porque se eu mexer ali Vai ficar caindo muito mob E vai começar a lagar Não tem o que fazer, tá ligado Essa farm aqui, ela Tipo, eu devia ter fazido um esquema Pra desligar essa farm aqui Mas enfim, é Senão ela vai ficar lagando ali Então eu peguei e coloquei o difficulty 1, ó Como vocês podem ver aqui, ó 7 difficulty, pá Eu acabei morrendo também, galera Quase morri no void, né Olha só, galera Deixa eu pegar aqui esse fel Vou pegar esse ouro aqui Eu vou fazer aqui, é Vou fazer uns ganchos de amardilha, galera Porque eu preciso de ganchos de armadilha Pra fazer o ativador que vai coisar Só que com madeira, esse bagulho aqui Eu vou precisar de 2, ainda bem Olha só, mano Tipo, a hora que eu fiz isso aqui, galera Eu vi, nossa, 16 trilhos, tá ligado Fiquei mó felizão Olha só, galera Como que tá ficando essa farm de frente O bagulho tá ficando monstruoso, tá ligado Olha só o tamanho do bicho, mano Tem redstone minha que caiu aquela hora Um teste que eu quero fazer É colocar esse carrinho aqui Vai pra lá, vai pra lá Vou pegar essa alavanca aqui, ó Vamos ver se consigo chegar lá em cima certinho, galera Tomara que sim, mano Ai, caramba Faltou ativar ali, velho Não! Caramba Seguinte, galera Se vocês viram ali, ó Debaixo desse trilho do ativador Eu coloquei uma redstone Por que que a gente vai fazer agora? Tipo, quando o carrinho passar aqui Ele vai mandar um sinal pra essa redstone aqui Que eu vou colocar uns 10 repetidores Vou até fazer aqui agora Aparece outra farm e não vai ficar das melhores não, galera Mas vai dar certo, mano O que que vai acontecer, galera? Eu vou colocar uns 10 repetidores aqui E tipo, a energia O que que vai fazer? A energia Ela vai vir aqui Ela vai demorar um pouquinho Ela vai subir aqui O que que ela vai fazer? Ela vai energizar Esse... Energizar Ela vai energizar Nossa, não sei falar direito, velho Ela vai dar carga pra esse trilho E vai me empurrar lá embaixo Eu vou cair certinho Naquele trilho ativado lá Só que na verdade Aquele trilho vai tá desligado Vocês vão ver depois, né? Eu fiz bastante coisa aqui, galera Bastante repetidor Aqui, ó Vou colocar tudo no level 4, mano Pra, tipo, a gente ficar bastante tempo aqui, velho Agora eu vou ver se tá chegando a carga certinho aqui, mano Ó Tá aí... Não, esqueci de colocar redstone ali Vamos ver, galera Se vai dar certo isso aqui Tomara que energia os dois aqui, mano Aí, que beleza, velho Tá dando certo isso aqui, velho Ó, então a gente vai chegar aqui, né? A gente vai ficar parado Como tem essa parede aqui, galera O carrinho, ele não vai andar pra um lado só Ele vai andar pra esse lado da frente Então a gente vai cair lá embaixo, mano Nossa, que tá dando certo, galera Tá dando certo isso aqui, graças a Deus É, eu achei que ia ser bastante difícil fazer isso aqui, galera Porque parece ser um negócio bastante complexo Só que na verdade nem é tão complexo assim, tá ligado? Aí, beleza Vou colocar um aqui, outro aqui Que é pra ser esse carro aqui, mano Vou ter que buscar a linha lá no Overworld Ah, galera O Vinícius 13 também fez com bloco de redstone isso aqui, mano Ele fez com bloco de redstone E é muito caro, mano Putz, grilo Redstone aqui eu tenho que juntar cacto Eu gastei todos os meus cactos Pra comprar tudo isso aqui de redstone, tá ligado? E eu peguei e fiz com... Com a alavanca mesmo Ficou um negócio bem econômico, mano O tanto de ouro que a gente for gerar a noite inteira Só que pra esse aqui Gerar a noite inteira, galera Pra eu começar a gerar isso aqui a noite inteira Eu vou ter que fazer o separador de item, né Pra jogar as espadas e a carne fora Bom, galera Aproveitar que eu saí do mapa aqui Eu vou mostrar o mapa que eu tava fazendo o set pra vocês Olha só Tipo, vai ficar mais ou menos assim, ó Deixa eu pegar um carrinho aqui Ó, aqui vai ser a farm, né Faz de conta que é a parede da sua farm de ouro, né Que cai os mobs e tal Aqui vai ficar o lugar onde você vai ir, ó Tipo, eu vou ficar aqui, né, e tal Não, pera Que eu ativei ali, mano Meu carrinho vai ficar aqui O que ele vai fazer? Ele vai ficar nesse loop infinito, galera Olha só Olha que ele chega ali em cima Vai mandar um sinal e tal Vai mandar a carga pra mim aqui, ó E vai cair lá embaixo Como que é a versão 1.8, né Eu acho que a versão 1.9 também não leva dano, né Eu não levo dano quando eu caio Eu já caio em cima do trilho, né E como eu passei por cima dessa linha Com coisa aqui Vai mandar a carga Então vai ficar nesse loop, tá ligado? Sempre quando eu piso ali Coisa, véi, tá ligado? Um negócio muito bom isso aqui, mano Tá, olha só, galera Aqui eu vou colocar uma redstone Eu precisava... Vixe, depois eu vou ter que comprar vidro, galera Eu vou ter que comprar vidro e colocar vidro em tudo aqui, ó Porque senão vai nascer zombie pigma E vai acabar com a eficiência da farm Tá, eu preciso mandar um sinal de redstone Ali embaixo, cara Ah, galera Isso aqui não vai ficar a coisa mais bonita do mundo Mas vai ser eficiente pra caramba Beleza, galera Fiz uma gambiarra aqui Vamos ver se vai funcionar isso aqui, mano Preciso da linha, né Deixa eu apanhar a linha aqui Aí, beleza Vamos ver se vai mandar carga ali Tem que mandar carga e tem que acender aqui Aí, galera Tá funcionando certinho isso aqui, mano Só que o tempo tá muito curto isso aqui ainda, mano Tá muito curto Bom, galera Arrumei lá Tinha um trilho faltando lá, né Olha só Vamos ver aqui Vamos apertar aqui A gente vai pra frente, ó Ah lá, meu carrinho lá, mano Vocês viram? Meu carrinho ficou preso, mano Tá Tá tudo certo até agora Tô subindo tranquilo Tá, sobe mais um pouquinho, meu filho E aí Paramos aqui Beleza Pelos meus cálculos Vai jogar a gente pra frente Aí, que beleza Mano, eu não tô muito orgulhoso de mim, velho Caramba Deu certo isso aqui Não tô nem acreditando, velho Aê, caramba Nossa senhora Eu tô com Tô com os bagulhos desativados, né Pra nascer os mobs, mano Vou ativar ele daqui a pouco Vamos ver Pelos meus cálculos Dessa altura já vai nascer mob pra caramba lá em cima Eita, Maria Nasceu um aqui embaixo, mano A gente vai ter que evitar de coisar, galera Nossa, eu precisava de um arco, né Pra... Nossa senhora, galera Ah! Eita, tá difícil aqui, mano Cadê meu carrinho? Perdi meu carrinho Perdi outro carrinho Mano do céu, galera Tá... Aqui, ó Tá nascendo mob lá embaixo Eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer alguma coisa pra evitar isso Só que areia Areia pra me conseguir... Pra me conseguir coisa, tá ligado? Areia pra me conseguir vidro E um coisa, tá ligado? Pedra lisa e madeira Talvez eu ache que eu vou fazer um gerador de pedra lisa Porque eu tava encantando umas picareta ali, galera Eu consegui... É... Silk Touch Vamos ver se dá certo isso aqui Vamos... A gente tem que chegar lá embaixo A gente tem que coletar um pouco de XP, mano Mas tomara que não nasceu nem um pig lá embaixo, cara Senão ele vai matar eu Nossa, nasceu ali Putz, grila Não! Tá tudo... Eita, pega, galera Meu... O que eu falei, mano? A gente vai ter que fazer areia nesse bagulho, mano Tá foda Deixa eu ver como que... Ó, eu vou mostrar pra vocês como que custa areia Quanto que custa areia aqui, mano Areia eu não acho que é um dos blocos mais complicados Deixa eu conseguir aqui, velho Aqui, ó É... Jungle Wood com Stone, mano Tá pedra lisa? Dá pra fazer uma farm Aí ficar, tá ligado? Eu posso deixar a farm na noite inteira Galera do céu O negócio tá feio aqui, mano Olha lá O Zombie Pigman roubou minha espada, velho Meu Deus do céu Será que eles estão bravos comigo? Meu Deus do céu Corre Ixi, Maria Tem um lá Tão meio encurralado, galera Tão meio encurralado, velho Nossa senhora, velho O cara com a porta veio aqui, mano Meu Deus do céu Vou morrer Não Minhas coisas, velho É eu pelado Com... Não Ó, tem uma espada aqui Diamante, mano Nem vi, velho Ah, essa espada é aquele cantamento ruim Eu recrantei essa espada Só veio o... Knockback 2 e... Eu não sei qual o outro cantamento que veio E agora, mano? E agora, mano? Vocês estão fodidos na minha mão Seus malditos Cadê os outros? Cadê o resto? Caramba, olha aqui o tanto de XP, velho Que tem ali, velho E aí, pode vir Pode vir, mano Pode vir todo mundo Você também vai vir, mano Olha só Os caras que fizeram com o meu carrinho, mano Mano, agora eu quero fazer um teste, mano Eu vou colocar... Slab? Vou colocar... Ah, tem um slab aqui Vou colocar slab em cima desse trilho aqui Pra mim ver se eu levo dano Porque daí a slab vai ficar no bloco de... No bloco de cima No bloco de baixo, tá ligado? Então não vai nascer mob aqui Nossa, será que isso aqui vai bugar, mano? Deixa eu ver isso aqui, velho Tô com medo de bugar, velho Tô com medo de bugar isso aqui, mano Ó, 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 ó Nossa, passou direto, mano Ah, mas pra descer, velho Será que vai... Deixa eu ver Deixa eu pular aqui Ah, travou aqui, mano Putz, grila, velho Seguinte, então, galera Acho que eu vou... Vou colocar slab em tudo Tudo que tem lugar aqui Depois a gente vem descendo Pra ver onde que bugou, tá ligado? Então a gente tira E nessas partes que bugou A gente coloca vidro, né? Daí a gente não gasta tanto vidro assim Fica um negócio bem mais, tipo... Bem econômico, né? Que a gente não gastou quase nada, tá ligado? E aqui também não nasce mob, mano E o vidro também Impede de nascer mob Eu também tenho que colocar slab aqui também, ó Mano, galera Eu não sei se aqui vai dar um vídeo Eu não sei se aqui vai dar um vídeo legal Um vídeo bastante técnico Mas esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem mais episódios de Sky Shop É só deixar o seu like aí E comenta, galera Porque esse Sky Shop aqui Eu achei que ia ser uma sériezinha simples Só pra, tipo, manter uma sequência legal de vídeos Mas eu tô vendo que essa série aqui tá ganhando um espaço muito grande, mano Bastante gente tá pedindo Sky Shop Bastante gente tá jogando Sky Shop Muita gente pede o download do mapa E o download do mapa sempre tá na descrição, tá ligado, galera? O download do mapa desde o começo, tá? Não vem achando que você vai baixar esse mapa aqui, não Que não vai ser hoje que você vai baixar esse mapa aqui, não, mano Mas se você quiser jogar no mapa igual o meu, galera Que fui eu que criei esse mapa Pra quem não sabe Que fui eu que criei esse minigame Esse mapa de aventura, tá ligado? Eu vou deixar o link do vídeo Com o download na descrição, beleza? Então você vai lá abaixo Ver como que funciona E tenta jogar o seu Sky Shop lá Que vai ser bem divertido, beleza? E mais esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo mais técnico Um vídeo mais mostrando, mais ou menos Como que tá ficando a nossa farm de ouro Eu vou tentar terminar em off Que só falta tu colocar slab ali E vidro, né? Tem o separador de itens E a gente faz em outro vídeo, beleza? Mas é assim Eu acho que eu já tô enrolando demais Esse vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Falou e fui! Galera, já se passaram uma hora Desde quando eu terminei aquele vídeo Então eu já terminei a farm É tipo, coloquei carpete aqui Ficou um negócio muito bom Porque não nasce mais mob E o lag parou, galera O lag parou Então, quando eu chego aqui em cima Ele roda em torno de 30 FPS gravando Mas quando eu chego lá embaixo O bagulho até sobe pra 60 FPS Porque eu fico coletando XP Então ficou um negócio muito massa Agora só tipo Parou Eu não tenho mais problema com o lag É o tanto de XP que eu tenho aqui agora O negócio é o seguinte agora A gente vai ter que desenvolver um esquema Pra fazer o separador de itens, galera Então em off Eu vou juntar os itens necessários E vou fazer o separador de itens, galera Só passei aqui no finalzinho do vídeo Só pra alertar vocês Que eu já terminei essa farm em off E é isso aí Mas agora sim o vídeo vai se encerrar, né? E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau